Doutora, um estudo da UFMT divulgado agora em junho aponta que Mato Grosso atingirá o pico de número máximo de infectados mais ou menos em 3 de setembro, quando terá mais de 307,8 mil casos. O pico da pandemia ainda está por vir ou o fechamento do comércio em Cuiabá e Varza Grande deve barrar esse crescimento da curva de casos? A gente não vai conseguir barrar, mas a gente vai conseguir melhorar. Então, assim, algumas questões. Se nós não estamos ainda no pico, já sabemos que não estamos. Então, o pico de fato que é o quê? Você vai ter uma velocidade crescente dos casos até setembro, mais ou menos, quando você começa a acrescentar por dia um número menor ou estável de casos. Então, você consegue ficar naquele platô para depois começar a descer. Isso é o que se tem de expectativa. Veja, o estudo, quando ele foi feito, ele é baseado em algumas coisas sobre as condições de isolamento e flexibilização. Se nós trabalharmos com a quarentena, um isolamento maior do que está previsto no estudo, nós podemos reduzir esse quantitativo. O pico é em setembro, mas podemos ter um número menor de casos do que o que você falou. Agora, se nada disso acontecer, tivermos uma quarentena decretada, mas não observada pela população. Se tivermos mais do que isso, independente do resultado da quarentena, abrimos tudo de novo, podemos chegar na projeção máxima de casos, que é como você citou. Agora, que estamos longe do pico, independente de qualquer coisa, estamos. E que esse pico deve se dar em setembro, também isso eu acho que as projeções vêm se consolidando e é dentro desse próprio estudo que você falou, que contou com os casos até 30 de maio. Ele trabalhou com o que tinha de dados até 30 de maio. Então, assim, a nossa perspectiva não é boa. A gente sempre tem que pensar que a gente pode melhorar, sim, as projeções, mas isso depende de muita coisa. Depende que o próprio poder público haja e depende que nós, como população, sejamos aderentes às medidas, que a gente realmente faça o que é necessário fazer. Ótimo. Certo. Dentro dessa análise de que depende de muita coisa, eu acredito que dentro desse campo de estudo, dentro dessa pesquisa que foi feita, se considerou, por exemplo, que as pessoas usam adequadamente a máscara, não colocam a mão nos olhos, não ficam pegando no elevador, na escada, enfim, chegam em casa e tiram a roupa, né? Porque ficam as gotículas que continuam com as roupas. Então, são muitas variáveis aí para a gente conseguir ter certeza do que vai crescer ou não. Então, é difícil, quem sabe, prever o tempo que vai demorar, vir, quem sabe, aí uma vacina. Mas, dentro disso, como é possível a gente ter uma margem de certeza, uma variável de que a contaminação não seja muito maior do que a gente espera que seja, já que as pessoas não têm essa consciência. E, ao mesmo tempo, por exemplo, que a maioria da população não adquira esse vírus, essa doença, né? Que é algo muito negativo, mas, enfim, não é impossível. Assim, é muito interessante porque esses estudos, incluindo essas projeções matemáticas, elas são incrivelmente seguras, né? Porque, quando a gente olha, quando não é do nosso campo de domínio, né? Que, realmente, não precisa interpretar os estudos, né? Para conseguir entender, eles sempre se aproximam muito da realidade. Quando você vê, você tem uma projeção que, de repente, se torna um fato, né? Se torna realidade. Você fala, nossa, conseguiu projetar mesmo. Porque essas variáveis são consideradas. Então, veja, à medida que você tenha um determinado grau de isolamento previsto, você já sabe que vai circular a projeção. Então, se eu tenho, eu tenho um para três, como eu digo, que seria uma disseminação muito grande, eu digo assim, você pode observar no estudo que você tem o Mato Grosso tratado por sub-áreas, né? Por micro-regiões. E ali você já tem uma projeção de como é que se dá a propagação da doença. Então, a determinada região é de risco maior, porque está, vamos dizer, a taxa de reprodução do vírus está de 1,8. Então, praticamente dois. Então, eu sei que cada um está passando para dois. Outro já está bem menos. Então, a projeção, ela não é, a gente sabe que ela mais ou menos acaba se realizando dentro daquilo. Tá, da nossa parte, eu acho que a gente, na nossa como população, nós temos que entender o seguinte, que existem fatores que podem melhorar ou piorar. Fatores que melhoram, nós sabemos que são, o isolamento nós já falamos, esse é o principal. Mas existem outros fatores. Então, por mais que eu diga, mas se eu estiver na rua, eu tive que trabalhar, meu trabalho é essencial e eu preciso ir trabalhar. Se eu estive duas horas na rua, se eu fui só numa farmácia, tal. A gente sabe que existe a possibilidade de permanecer em gotículas, mas esse sempre é um risco baixo se eu tiver essa consideração que é minhas mãos estarem sempre muito limpas e eu não levar as mãos ao rosto. Isso sempre é definitivo, porque por mais que possa estar na minha roupa, se eu, como você disse, tirei minha roupa, se eu não tenho contato, eu tirei e deixei ela até pelo avesso, ela vai para lavar. E se eu higienizei minhas mãos, cheguei em casa, tirei a máscara como eu devo tirar, aqui pelo elástico, já coloquei ela de molho. E se as minhas mãos vão ser lavadas, veja, não importa o que aconteceu lá, eu já não estou trazendo o vírus para dentro, para mim, quer dizer, eu mesma em contato e para as outras pessoas. Então, a gente tem que focar que isolamento é fundamental e que a higiene das mãos, ela é muito importante, porque ela vai fazer com que eu não tenha o principal veículo, que é mão trazendo para a boca, para o nariz e para os olhos. E o contrário é verdadeiro também. Se eu estiver com infecção e nem sei, vamos dizer que eu tenha vírus aqui que está circulando, à medida que eu não faça isso, não ponha a mão no rosto, eu também não vou trazer o vírus para colocar nas superfícies que eu estou. Então, o principal cuidado vai ser sempre esse associado ao isolamento. Então, nós vamos ter que aprender que, enquanto nós não temos vacina, nós não podemos mais negligenciar essa parte. Então, mesmo quando voltar, ah, nós estaremos em novembro. Em novembro, não é que a doença desapareceu, a COVID vai continuar existindo, só que talvez em menor proporção já podendo ser atendido. Então, como é que a gente tem que lidar com ela? Com esses cuidados todos que a gente está falando. Não adianta achar quem vai desaparecer. Talvez ela desapareça, talvez, com a vacina. E vacina nós temos que lembrar também, que é o melhor que a gente pode ter, mas ela mesmo assim não é a solução mágica, porque vai depender de ter disponível para todos. Não quer dizer que a primeira vacina nossa venha a ser a vacina protetora para 99% das pessoas. A vacina pode ser uma boa vacina, mas ainda tendo outras em testes para chegar a uma vacina melhor. Então, temos que compreender que nós temos a responsabilidade, não podemos abrir mão dela. Ótimo. A doutora Sara falou da vacina, né? Que é um grande sonho, a gente dorme e esperando acordar com essa notícia boa, né? A senhora destaca alguma pesquisa que está sendo desenvolvida em alguma parte do mundo, até mesmo no Brasil, que tem mais chances de ter um resultado positivo mais rápido? Então, parece, pelo que indicam os estudos, que essa vacina dos institutos em Oxford, na Inglaterra, agora, sendo também desenvolvida em associação aqui no Brasil, parece que é uma ótima perspectiva. Então, nós temos, nesse momento, Fiocruz, USP e Butantan. Os três envolvidos em diferentes projetos de vacina e são as nossas melhores condições para desenvolvimento de vacina. Todos com um expertise muito bom para desenvolvimento de vacina. Então, é provável, dizem, né? Que é mais provável que essa de Oxford venha a ser a primeira a ser ofertada, porque ela já está mais adiantada e tem se mostrado segura. Porque a vacina, quando você vai testar uma vacina, sempre vai ser nessa tentativa de que proteja, de uma forma que a pessoa produza seus anticorpos e não seja mais suscetível àquele vírus. Você pode ter a vacina num primeiro momento. Primeiro que você precisa ter uma produção, conseguir uma vacina segura, que ela possa ser testada em humanos, que já é o caso dessa que nós estamos falando. A partir do momento que ela vai ser testada, você vai ver o nível de proteção que ela confere. E depois ela tem que conseguir ser produzida em larga escala. E isso é uma coisa inédita para o mundo também. porque o mundo tem como recorde de produção de uma vacina cinco anos, que já é uma loucura fazer uma vacina em cinco anos. Nós estamos falando em um ano e meio, dois anos, para ter uma vacina disponível para todos. Alguns falam em um ano. Então, seria um recorde absoluto. Então, nós podemos ter uma primeira, que talvez seja essa de Oxford, agora junto com o Brasil, e que parece, e talvez ela venha a confiar uma proteção suficiente, mas pode ser até que, mesmo tendo essa vacina, a gente continue trabalhando com as outras, porque talvez as outras alcancem mais proteção, alguma coisa assim. Ótimo. Doutora, eu agradeço a senhora por ter aceito o convite do RD News para falar com os nossos eleitores, e também pela disponibilidade, né? Eu imagino que nesse período deve estar bem corrido. E eu deixo aí o final da entrevista para a senhora deixar um recado aí para os nossos leitores, principalmente para aqueles que ainda não acreditam no perigo da Covid-19, e insistem em descumprir as recomendações, e que acham que a vida está normal. Muito obrigado, e a gente está sempre à disposição. Bom, eu agradeço o convite para a participação, eu espero que a gente, assim, o que nós tentamos sempre é esclarecer as pessoas que nos veem, nos ouvem, de uma forma, trazer, colaborar um pouco, numa situação que o que eu quero deixar como recado é que nós temos, assim, uma situação que assusta a todos nós, aqueles que estão à frente do trabalho mesmo, num trabalho profissional, atuando como profissionais de saúde. Essa doença nos assusta, e é completamente compreensível que a população se veja intimidada, assustada com o que ela vê. E, diante disso, é também compreensível que haja uma ansiedade para se ter alguma solução. Mas, assim, o que eu posso dizer é que todos queriam soluções, mas as soluções mágicas, elas não existem. Nós gostaríamos que existissem, mas elas não existem. Então, diante disso, cabe a responsabilidade de quem indica tratamentos dizer a verdade que não temos ainda esses medicamentos que sejam, que sejam, de fato, eficazes para combater a doença. Não temos. e termos a responsabilidade de entender que esta é uma doença que nós somos parte dela como pessoas, como população. Nós temos, assim, a nossa parte para fazer, para melhorar a condição da pandemia. E isso é o quê? Se eu posso estar em casa, eu vou ficar em casa. Eu só vou sair se houver uma necessidade absoluta nesse momento. e lembrando sempre que para algumas pessoas nós podemos ter a opção de aderir ou não às orientações, ficar ou não em casa. Isso é uma opção que eu espero que as pessoas entendam que devem ficar. Mas é muito triste a gente ver as pessoas que não têm opção, que elas estão nesse momento em unidades de emergência e precisam para agora um leito de UTI e essas pessoas não têm o leito de UTI. Então, elas morrem muitas vezes por falta de assistência. Elas seriam tratadas dentro da doença, mas não conseguem mais porque não têm leitos. Essa pessoa não tem opção. Então, para quem tem opção de ficar em casa, por favor, fique em casa. e não tem opção.